Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. O programa de hoje é dedicado ao livro de Hebreus, o Novo Testamento. Por isso, acomode-se, pegue sua Bíblia e vamos recomeçar o estudo desta obra-prima misteriosa. Diz que havia três palavras-chaves que o ajudariam nesta tarefa. A primeira dela, nós já vimos, que é melhor. Nos nove primeiros capítulos do livro, o autor descreve todas as coisas em que Jesus é melhor. A próxima palavra-chave é crer. O autor repete várias vezes que você precisa crer em Jesus. A outra palavra é cuidado. O autor dá vários alertas contra a apostasia sutil que rodeia a igreja. Vocês que estudaram comigo o Velho Testamento devem se lembrar da palavra apostasia. Aprendemos sobre ela num livro de Juízes. A apostasia significa afastar-se da posição original de fé. Outra maneira mais simples de explicar a apostasia é simplesmente dizer perder a fé ou afastar-se da fé. Há várias advertências contra a apostasia nesta carta. Todas elas vêm logo depois da advertência para tomarmos cuidado. O autor adverte contra o perigo de cairmos na armadilha da apostasia ou no engano do pecado e acabarmos nos afastando da fé. As três palavras-chave deste livro são melhor, Jesus Cristo é melhor, crer, você precisa crer, cuidado para não perder a fé, ou se afastar do caminho e acabar culpado de apostasia. O conceito de apostasia que o autor usa não é o mesmo de uma pessoa que possui um credo enganoso e teologicamente errado. O tipo de apostasia com o qual o autor se preocupou é aquela em que a pessoa crê em tudo direitinho, mas acaba agindo de maneira diferente do que crê. Vocês estão lembrados do desafio que Paulo lançou para Timóteo? Timóteo, o que você vai fazer com tudo o que aprendeu? Esta é a mesma preocupação do autor de Hebreus. O livro de Hebreus está cheio de exortações e alertas. Outra expressão que sempre acompanha estes alertas é Cuidem que... Cuidem que vocês não sejam levados daquilo que ouviram e creram. Cuidem que seus corações não sejam incrédulos. Cuidem que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Cuidem que vocês, por pouco, não deixem de ser salvos. Muitos destes alertas têm a ver com o trabalho de Cristo em nós e através de nós. Você já ouviu esta frase? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós, sem a nossa ajuda? Vou repetir, hein? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós, sem a nossa ajuda. Esta poderia ser a síntese do que Jesus falou nos seus últimos momentos com os discípulos no Sermão da Última Ceia. Evangelho de João, capítulos 13 a 16. Algumas das advertências do livro de Hebreus têm a ver com a obra de Cristo em nós. Outras com a obra de Cristo através de nós, desde que não nos afastemos da graça de Deus no cumprimento do nosso ministério. Alguns alertas referem-se a não trocarmos nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas, como Exal o fez, ao cuidarmos para que o fraco na fé não se desvie por causa do que vê em nossa vida. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O autor também nos exorta a que busquemos a perfeição e o crescimento espiritual. No capítulo 10, encontramos exortações a respeito da adoração e da preparação para ir à igreja. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muita gente vai à igreja para conseguir tudo o que o autor falou, mas são coisas que devem ser conseguidas antes da pessoa chegar à igreja. Muita gente vai à igreja porque quer ter certeza da salvação, quer ajustar o seu coração com Deus ou ter um coração verdadeiro, quer limpar o seu coração de uma consciência má, quer ter certeza do perdão e de que foi purificada. Segundo o autor, tudo isso deve ser feito antes de nos reunirmos com outros crentes. Podemos então perguntar, muito bem, então por que ir à igreja? A igreja não é um lugar para se reabastecer? Não é por isso que nós vamos à igreja? O autor diz que não. Vamos à igreja para considerarmos uns aos outros e para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Paulo ensinou que quando os irmãos se reúnem, tudo deve ser feito para edificação dos outros. Todos os dons espirituais são derramados sobre os indivíduos da igreja para que um edifique o outro. O autor de Hebreus concorda com Paulo quando exorta a adorarmos e servirmos a Deus com reverência. Livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança corrida que nos é proposta. Na sua leitura, procure entender qual é a argumentação do livro de Hebreus, porque isso fará entender que a missão do livro é encorajar os crentes que estavam sofrendo e abalados na sua fé a darem o passo de assumir um compromisso verdadeiro de fé. Outra missão do livro é tirar a autoconfiança daqueles que não tinham este compromisso. Você deve entender qual é a argumentação e a missão do livro para depois descobrir sua mensagem. Jesus Cristo é maior. O primeiro ponto que o autor destaca é que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Mas a respeito do filho diz O teu trono, ó Deus, subiste para todos sempre. É isso que ouvimos no versículo 8 do primeiro capítulo O Deus Pai chamando o Deus Filho de Deus Isso atesta a deidade de Jesus Cristo O autor discorre a respeito dos anjos e diz que eles são espíritos ministradores enviados para ministrar aos santos ou aos crentes Os anjos ministraram para Jesus Cristo O autor fecha dizendo que Jesus Cristo é maior do que os anjos Depois, como já dissemos, o autor fala que Jesus Cristo é melhor do que Moisés e maior do que Josué Jesus Cristo é maior do que o tabernáculo do que as alianças e do que os sacerdotes Tudo isso fica muito claro Mas observe como o autor constrói seu argumento no capítulo 2 Quando começa a fazer admoestações e advertências Ele escreve Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu divina punição Então como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que a ouviram Deus também deu testemunho dela por meio de sinais maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade O autor diz que Jesus é melhor do que os anjos A lei de Moisés veio através de anjos mas o evangelho de Jesus Cristo veio através dele mesmo Se alguém desobedecesse a lei que veio através de Moisés era apedrejado até a morte Como você acha que pode escapar se negligenciar a salvação que foi pregada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo e confirmada por aqueles que estiveram de fato com ele O autor continua suas advertências ao falar sobre um evento da história dos hebreus Será que vocês, especialistas do Velho Testamento que estudaram o Velho Testamento comigo lembram-se do capítulo 14 do livro de Números Durante a peregrinação do povo por 40 anos no deserto por 10 vezes Deus os desafiou a crer nele Deus operou 10 milagres mas mesmo assim o povo se recusou a crer até que Deus chegou no seu limite e disse que eles não mais entrariam na terra prometida Deus estava falando de mais de 2 milhões de pessoas encontrarão seu fim neste deserto a que morrerão porque não creram O capítulo 14 do livro de Números é impressionante É exatamente este o enfoque do capítulo 13 Hebreus versículos 7 a 19 e também o capítulo 4 O autor relembra que os antepassados dos judeus foram provados no deserto durante 40 anos e não chegaram a entrar no descanso da terra prometida E a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso não foi a aqueles que foram desobedientes Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar Muitos daqueles judeus convertidos estavam sendo perseguidos e já estavam pensando em jogar a toalha e desistir da fé Por isso o autor exortou Ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado Por isso é que se diz Se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião Nunca, nunca, nunca estamos tão longe de Deus que não possamos ouvir a sua voz a sua voz tão terna Mas às vezes a voz de Deus nos assusta e não nos dirigimos para a luz que Ele está tentando nos mostrar Preferimos nos esconder de Deus e da verdade que Ele está tentando mostrar Esta história mostra o que é o pecado a rejeição da luz Jesus falou nos capítulos 3 a 9 de João que nossa condenação consiste em que a luz veio ao mundo mas nós amamos mais as trevas ou as obras do mal do que a luz Nos capítulos 3 e 4 de Hebreus O autor está dizendo para nunca repetirmos o erro de escutar mas não ouvir a voz de Deus porque senão seremos como o povo no deserto que andou em círculos durante 40 anos Deus chegou no seu limite com a descrença daquele povo Vai chegar o dia em que não ouviremos mais a voz de Deus Deus vai se afastar e aí quem vai entrar na terra prometida? No quarto capítulo do livro de Hebreus o autor escreveu Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus que nenhum de vocês pense que falhou pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles referindo-se ao povo no deserto mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram Agora imagine uma cena um banquete em que uma bela refeição é servida para cem pessoas depois de comer noventa e nove pessoas saem da mesa nutridas e satisfeitas mas um cai no chão e está quase morto talvez a pessoa tenha se sentido mal por causa de uma úlcera no estômago noventa e nove pessoas estavam com seu sistema digestivo em ordem e por isso a comida lhes fez bem e as satisfez o autor de Hebreus descreveu no capítulo 4 uma situação semelhante ele diz que quando o evangelho é pregado e as pessoas ouvem a voz de Deus podem surgir frutos desta pregação porque as pessoas tinham fé para ouvir mas se a palavra de Deus é proclamada e os que a ouvem não têm fé além de não lucrarem nada com a pregação ainda são condenadas esse ensino assemelha-se ao de Jesus na parábola do semeador a parábola do fazendeiro que joga as sementes sobre quatro solos diferentes por isso acho que esta parábola poderia se chamar a parábola dos quatro solos ou quatro homens na igreja qual deles é você este é um dos desafios que o livro de Hebreus nos apresenta outros outros já tinham ouvido a mensagem e não entraram na terra prometida porque não creram em Deus mas muitos anos mais tarde Deus deu a oportunidade mais uma vez hoje se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração o autor estava dizendo aqueles judeus cristãos enfraquecidos por causa da perseguição esta palavra foi dada para vocês quando ouvirem a voz de Deus não endureçam seus corações porque isso os condenará um dos nossos maiores desafios é saber o que fazer com aquilo que queremos o que você faz ou não faz com sua fé o condenará a seguir o autor fez uma declaração muito importante sobre a palavra de Deus ele escreveu a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e jogos pensamentos e intenções do coração nada em toda criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas é que bela descrição da palavra de Deus e do que ela pode fazer na vida de um ser humano no velho testamento a palavra de Deus era uma voz andando pelo jardim no primeiro capítulo do evangelho de João a palavra tornou-se carne a voz assumiu um corpo depois veio a palavra escrita que é a palavra viva hoje ouvimos a voz da palavra viva de Deus através da palavra de Deus escrita o livro de Hebreus tem outras passagens muito bonitas que podem ser uma bênção para a sua vida tire um tempo para descobri-las através da leitura meditação e oração sobre o livro você vai se enriquecer com verdades preciosas por exemplo no capítulo 5 o autor aborda um tema um pouco difícil de ser entendido ele afirma que Jesus não é um sacerdote como Levi ou Arão mas como Melquisedeque a esta altura o autor diz alguma coisa mais ou menos assim eu gostaria de falar mais sobre Melquisedeque mas não posso vocês demoram muito para aprender depois ele ainda bronqueou com eles porque não conheciam tão bem as escrituras mas ele continuou e acabou contando mais sobre Melquisedeque mas antes ele abriu um parêntese e desvendou uma joia de conhecimento para nós quanto a isso temos muito que dizer coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender embora a esta altura já devessem ser mestres vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal esta é uma verdade ensinada em toda a Bíblia de acordo com o autor de Hebreus é como se você bebesse leite o leite é um alimento pré-digerido com o qual alimentamos os bebezinhos se o único alimento espiritual que você tem é aquele pré-digerido que vem do seu pastor você ainda é um bebê mas se é você que busca o alimento lê a Bíblia e pede pela revelação do Espírito Santo você obtém alimento espiritual sólido não mais a papinha de nenê que alguém preparou quando isso acontecer os bebezinhos que antes só bebiam leite vão se tornar discípulos maduros adultos que podem comer alimento sólido da palavra o texto de 1 João capítulo 2 versículos e 2 a 27 mostra que se recebemos Cristo em nosso coração recebemos também uma unção do Espírito Santo como resultado do novo nascimento a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine isso quer dizer que a única pessoa de quem precisamos para nos ensinar sobre a Bíblia é o Espírito Santo ninguém mais ouvi a história de um homem que ficou dois anos e meio confinado numa solitária num país estranho ele passou todo aquele tempo lendo a Bíblia 18 horas por dia e não tem um capítulo da Bíblia que ele não conheça ele jamais frequentou o seminário o Espírito Santo foi seu professor durante todo aquele tempo e lhe ensinou tudo o que ele sabe se você ler a Bíblia desta forma só você e o Espírito Santo então estará se alimentando de alimento sólido mas se você sempre depender que alguém venha e traga tudo mastigadinho você será sempre como um bebê que precisa do leite e da palavra o meu objetivo com o encontro com a palavra é que você aprenda a ler a Bíblia contando exclusivamente com a ajuda do Espírito Santo não estou invalidando um curso no seminário como o que eu fiz estou apenas destacando que o Espírito Santo prometeu lhe ensinar e ele quer lhe ensinar a próxima exortação do livro de Hebreus é para que amadureçamos na fé está escrito assim portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem a morte da fé em Deus da instrução a respeito do batismo imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno infelizmente muita gente nunca estudou nada do que o autor citou considerado por ele papinha de nenê a pergunta dele era sobre quando aqueles crentes iriam passar para as coisas mais profundas todos os que leem a bíblia tem dúvidas os únicos que não tem dúvida são aqueles que nunca leem esta é uma das passagens mais intrigantes da bíblia ora aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial tornaram-se participantes do espírito santo experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento pois para si mesmos estão crucificando de novo o filho de Deus sujeitando a desonra pública pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e da colheita proveitosa aqueles que a cultivam recebe a benção de Deus mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada seu vinho a ser queimada amados mesmo falando dessa forma queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenham a plena certeza da esperança de modo que você não se torne negligente mas imite aquele que por meio da fé e da paciência receba a herança prometida esta passagem é difícil muitas pessoas acham que ela está dizendo que podemos perder a salvação a questão é a seguinte será que depois que uma pessoa foi salva ela pode perder a salvação tem pessoas que dizem que uma vez salvo salvo para sempre né outros afirmam que não você pode ser salvo hoje amanhã não ser mais essa discussão já dura vinte séculos vinte séculos o autor está dizendo que se você já foi iluminado e já provou e participou da comunhão do Espírito Santo você pode cair é mas você pode ser renovado novamente através do arrependimento é o próprio autor quem declara e quem esclarece mais ainda dizendo estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês coisas próprias da salvação quando ele fala sobre ser iluminado e participante eu não creio que ele esteja descrevendo a pessoa salva ele está falando de uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo experimentando as coisas do Espírito mas sem ainda ter cruzado a linha de fé e ter nascido de novo é muito importante nesse ponto a gente realmente pensar seriamente de que seremos salvos sim se permanecermos fiéis fiéis a Deus tem muita gente por aí que tem caído é mas há uma oportunidade se arrepender-se essa é a grande verdade bom eu gostaria de lembrá-lo que este livro foi escrito para aqueles que ainda não tinham cruzado esta linha de fé que não tinham realmente crido em Jesus Cristo nem assumido um compromisso com ele nós já estamos terminando o programa de hoje mas ainda temos muito que aprender com o livro de Hebreus nos próximos programas ainda vamos estar estudando o livro de Hebreus conto com você Deus lhe abençoe grandemente e permaneça fiel ao Senhor Jesus este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno até o nosso próximo encontro com a palavra e aí o o o Legenda Adriana Zanotto